Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem importante para você, por isso eu chamo a sua atenção para João 15, verso 5, que diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia, e aqui está o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Jesus fala assim, Para você ser uma pessoa vitoriosa, esteja ligado a mim, assim como o galho está ligado à árvore, à videira. Esse é o segredo. Se você quer ser uma pessoa abençoada, feliz, se você quer ter mais fé, mais confiança, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você deseja receber as bênçãos de Deus, O segredo é permanecer em Cristo. O segredo é estar em comunhão com Cristo todos os dias, através da Bíblia, através da oração, através da adoração, que envolve também o louvor. Eu sei que todos nós temos lutas, eu sei que você tem suas lutas diárias, sei que você passa por momentos difíceis muitas vezes, E muitas vezes as pessoas não imaginam a dor, o sofrimento que você está enfrentando. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe quais são as suas reais necessidades. Ele tem poder para mudar essa história. Ele pode restaurar você, ele pode restaurar seu casamento, ele pode restaurar sua família. Eu creio nisso. Eu já vi Deus fazer coisas impressionantes. E eu sei que Ele pode fazer isso em sua vida e também na minha vida. Mas o segredo é permanecer em Cristo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E assim, lembre-se, sem Jesus você não pode fazer nada. Mas com Ele você pode tudo. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que assim seja na sua vida hoje e sempre. Amém.